Piracema hoje é um sucesso tanto no pré-carnaval São João Batista como também em toda a Baixada Ocidental Maranhense hoje nós fazemos o maior pré-carnaval e a Piracema certamente será mais um sucesso esse ano como foi em anos anteriores então a Piracema mais uma vez vai levar a galera para fazer a festa nas ruas de São João Batista fazendo essa grande folia mostrando que São João é feliz, o povo joanino é feliz e a Piracema está aqui justamente para fazer o povo feliz